Olá meninas, boa noite. Eu vim gravar com vocês, conversar um pouquinho com vocês, dizer pra vocês que eu tô melhor, graças a Deus. Eu estou fazendo uma dieta transgênica, que está me fazendo muito bem e eu queria passar pra vocês também, dizer pra vocês que vocês poderiam também pesquisar essa dieta aí no computador de vocês, no Google, no YouTube e fazer também. Eu tava muito ruim mesmo, muito ruim mesmo, bordando, mas não tava bem. Então eu resolvi parar de comer várias coisas que eu estava comendo. Eu tava numa situação, meninas, que eu tava comendo tudo que viesse pela frente. Comendo pão, bolo, pizza, cachorro-quente, coxinha, pastelão. Isso era uma coisa que eu tava fazendo com frequência na minha casa pra comer. E eu tomei a iniciativa de não fazer mais isso, de não comer mais essas comidas. E quero dizer pra vocês que essa dieta transgênica que eu estou fazendo, passada pelo médico, ela é uma dieta ótima pra todos os tipos de doença. Inclusive, pra evitar o câncer. Porque não é à toa, né? Eu tive uma morte dentro de casa do meu filho e ele morreu de câncer. Câncer no fígado. Então isso serviu pra me abrir os olhos e parar com aquele exagero que eu estava fazendo. Então eu já consegui quebrar 10 quilos com essa dieta que eu estou fazendo. Eu deixei de comer... Na minha casa não entra mais óleo de comida. Eu não compro mais óleo. Eu substituí, né? O óleo de comida, a fritura, eu faço ou com óleo de coco, natural, né? É óleo de coco de cabelo, óleo de coco. É o manteiga. Mas a maioria das carnes é tudo assada. Eu mandei improvisar com um fogão que eu já tinha. Eu mandei improvisar um fogão de lenha. e adaptar junto com ele também um pra assar, né? Só pra... De brasa, pra assar a carne. Então agora eu como o quê? Carne assada na brasa. A maioria das vezes... A maioria das vezes que eu tô dizendo assim... Se a semana tem 7 dias, eu como 5 dias assada na brasa, Duas vezes por semana, ovo cozido. Porque o ovo, ele tem muita proteína, ele é muito bom em tudo. Então eu estou comendo ovo cozido. Quando eu estalo, estalo na manteiga. Muito couve. Tapioca. Tomando café, substituindo o pão pela tapioca. Substituindo pela batata doce, também. Não é um quilo de batata doce que eu tô comendo, né? Porque aí também não é isso. É assim, uma batata doce grande, cozinhada, dá pra mim jantar. Com um pedaço de carne assada, um pouco de verdura. Outra coisa também que eu deixei. De comer arroz, de comer macarrão. Eu adorava fazer aquele macarrão com bastante moído. Aí comia aquilo tudo, aquilo eu me fartava de comer. E de noite eu não dormia. Passava a noite toda e ia embolando em cima da cama. E sentia muito o estômago pesado, aquilo como que fosse cheio de que eu não sei. Mas eu confesso a vocês que essa dieta que eu tô fazendo tá ótima. E também estou tomando todos os dias água com limão. Eu espremo limão dentro de um copo d'água e bebo. Ou pela manhã ou quando vou dormir. Outra coisa. Se eu tiver de lanchar alguma coisa pra mim, dormir. Antes de dormir. Se eu tiver de lanchar, eu lancho uma banana prata com aveia. Ou um pedaço de tapioca. Ou uma creme cat daquela que é feita com aveia natural. Mas a maioria das coisas eu tomei até abuso de comer. Sabia? Tem muito refrigerante. Cortei de uma vez por todas. Na minha casa não entra mais refrigerante. Nem que ele baixe pra 50 centavos dois litros. Não entra mais. Óleo de comida, nem que ele dê 20 centavos um litro. Eu não quero mais. De jeito nenhum. Negócio de bolo. Tá fazendo bolo direto. Que eu vivia fazendo bolo. Paneladas. Não. Só verduras. Legumes. Carne assada. Pode ser asinha de galinha assada. Não tem problema. Você assa e dá um prato gostoso, saboroso. Se eu fizer sopa, eu faço só com verdura e o arroz. Daquele arroz integral. Mas eu confesso a você que esse arroz integral só tem balela. Ele engorda do mesmo jeito. Tanto o arroz integral engorda, como o macarrão integral engorda também. Esse negócio de dizer que tem pão integral que não engorda. Eu comi a vida inteira pão integral. Sempre aumentei de quilo. Comi arroz integral. Nada. Nunca baixei o quilo. Só vivia me acabando. Farinha de mandioca eu deixei de comer. Só como agora inhame. Batata doce. E macaxeira. Macaxeira eu não estou comendo, porque ainda estou um pouco aí no enfermo da perna. E a batata doce. Eu como um dia e outro não. E o inhame eu como duas vezes só por semana. A maioria das vezes, isso é aveia, ovo, tapioca. Eu vou salteando fruta, mas fruta também não como muito. A que mais eu gosto é abacaxi. Porque na maioria das vezes, a fruta também tem frutose. Aí é a mesma coisa que você está comendo açúcar. Então, eu estou evitando também frutas. E a única fruta que eu estou mais usando é o limão, porque ela é frutose, mas ela é alcalina também. Então, ela serve para as duas coisas no nosso organismo. E eu quero passar para vocês que têm problemas no intestino, que sentem dores no intestino, que têm prisão de ventre, que sentem dores na junta, bastantes dores nas juntas também. Para vocês fazerem essa dieta que é muito boa. Essa dieta dá força para a gente trabalhar, dá saúde a gente. Faz um mês que eu estou fazendo ela, eu tomei essa iniciativa de fazer. Deixei de comer o sal, aquele sal bem bonitinho, que ele é branquinho, lindo, mas mata à toa. Então, aquele sal ali estava me matando. A pressão era subindo direto, sem parar. Minha pressão não tinha mais controle. O que é que eu fiz? Troquei o sal pelo sal grosso. E agora eu estou comendo sal grosso normal nas carnes. Não tenho medo de botar o sal nas carnes. E minha pressão anormalizou, porque o meu sal grosso, ele é rico, né? E tudo quanto é bom, o sal grosso tem de bom. Então, minha pressão ficou normal. Eu agora não tenho mais essa besteira de estar direto, medindo pressão, correndo para metro, para postinho. E pronto, graças a Deus. Quebrei 10 quilos.